Olá pessoal, tudo bom? Gente, estava fazendo um banho nessa bebezinha que linda, que ela vai embarcar hoje, ela vai para São Paulo. E aí, eu venho dar aqui algumas dicas para vocês de produtos. Todo mundo me pergunta, Léo, qual é o shampoo que eu devo comprar? Eu já falei em vários vídeos que a gente não gosta de aconselhar muito uma marca, até porque a gente não usa uma única marca, a gente experimenta aqui muitas coisas. Às vezes eu uso uma marca de shampoo em um bebezinho, às vezes eu uso outra marca em outra, eu vou vendo de acordo com a textura, às vezes também não uso marcas muito caras, já usei muita coisa de linha de produto humano, a gente já fez vários testes aqui. Mas eu sei que sempre vocês perguntam assim, Léo, então cita uma, para a gente não ficar perdido aí na hora de comprar, porque eu adquiri um bebezinho como esse e quero cuidar da pelagem de uma forma correta, não quero me arriscar em comprar qualquer produto. Então eu vou falar aqui algumas marcas que a gente já utilizou e ainda utiliza, e que a gente teve bons resultados. Olha, lembrando pessoal, que para ter um bebezinho bonito como esse, não depende só de bons produtos. Você também tem que ter um animal com uma boa genética, porque senão o pelo não vai desenvolver, não vai ficar com as características da pelagem mesmo, verdadeira de um Shih Tzu. E também você tem que saber manusear essa pelagem. Eu até tenho um curso de banho em Shih Tzu, assim, mas você pode usar também para Lhasa Apis, Malteis, York, qualquer cãozinho de pelagem longa. Eu vou deixar no link da descrição aqui, tá? Eu ensino a dar banho de uma forma correta, sem quebrar a pelagem, como manusear o shampoo, como ativar o shampoo antes de colocar, ensino a secar, a pentear, tudo de uma forma correta, porque aí o pelão vai crescendo e não vai partindo, né? Você não vai quebrando essa pelagem. Então tá bem legal, é super baratinho, R$ 49,90, R$ 49,00, uma coisa assim. Tá? Mas não é mais do que isso. Eu vou deixar o link aqui da plataforma da Hotmart, que você vai assistir aí no conforto da sua casa. Mas vamos lá. Léo, então qual marca eu compro? Bom, muita gente me fala, ah, eu comprei da Sonol, comprei isso, comprei aquilo. Posso usar? Pode. Bebezinhos como esse aqui, você pode usar qualquer marca, sem ter um produto muito atualizado, desenvolvido, né? Esses produtos atuais aí são bem melhores. Por isso que antigamente eu usava muita coisa de produto humano. Já usei até Pantene, já usei da Novex, já usei algumas coisinhas assim, porque eu conseguia bons resultados com produto humano. Hoje em dia, todo mundo se atualizou aí, as marcas estão fazendo linhas cada vez melhores, né? Então você pode começar com uma linha baratinha assim, tá? Desde que você compre condicionador também. Porque bebezinhos como esse aqui, o pelo é muito pequenininho, ó. Quer dizer, já tem bastante pelo, né? Mas comparado àquele pelão que a gente precisa hidratar, esse ainda tá muito pequeno. É um bebezinho de dois meses, né? Uma fêmea de dois meses. Então essa pelagem aqui não embola com facilidade. E ela também é bem macia, bem hidratada, né? Ela ainda tem todos aqui os nutrientes, todos os lipídios. Ainda não tem o tempo de ressecar, de perder essas propriedades. Então é uma pelagem que a gente precisa basicamente lavar, né? Aí a gente usa um condicionador, se você não usar um condicionador de uma boa linha, não tem problema, porque como eu falei, ela ainda é cheia de nutrientes, tá muito bem hidratada. Então pode usar, a primeira dica é essa, pode comprar qualquer linha aí, baratinha mesmo, para filhote e compra aí um kitzinho, tá? Que vem enxapu, condicionador, pode até usar uma mascarazinha uma vez ou outra, mas filhote não é tão... não precisa tanto, tá? Então comprou aí, a mais baratinha já tá valendo. Depois, Léo, quando for crescendo o pelo, precisa de uma marca melhor? Aí sim, precisa, né? O pelo ele vai passando por algumas ações do tempo, vai perdendo algumas propriedades, vai ficando mais ressecado, mais quebradiço. Então a gente precisa hidratar mais, a gente precisa desmaiar mais, né? Para dar conformidade aos fios, para ter aquele aspecto de pelão. A gente também vai lidando com essas ações do secador, sabe? O pelo de um animal que tem 6, 7 meses, já passou por várias vezes secando no secador. Então isso vai desidratando um pouco. Então a gente, às vezes, precisa de uma máscara, precisa de um óleo, então aí sim, vale a pena você investir de uma marca melhor. A gente gosta muito da Ibaza, tá? Então vocês podem procurar a Ibaza, vou estar colocando fotos aqui para vocês. Hidra, também é uma marca bem legal. Petismac, tá? Petismac, inclusive uma vez eu recebi uma representante aqui, logo no início do meu canil, ela mostrou toda a linha, a gente gostou bastante. Perigol, também, que é outra marca bem legal, tem vários produtos bacanas. Tem uma marca que é, assim, recente no mercado, mas eu recebi aqui, eu até mostrei para vocês um dos nossos recebidos, que é da Mais Dog. A Mais Dog faz várias coisas. E ela fez uma linha que eu e a Dani, a gente gostou muito. Foi uma linha que era de frutinhas, né? Então era um cheiro muito bacana e era hidratante, assim. A gente surpreendeu porque é uma linha que não ressecava o pelo. Então se vocês acharem aí, também da Mais Dog, também bem legal. Aí tem Pet Feeling, também que é uma marca que não é muito caro. Pet Life, tá? Essas que eu estou falando agora são marcas bem baratinhas, mas que eu já usei e que me surpreendeu muito. Pet Groom, também, se você for comprar galões, assim, eu não sei se você trabalha com moritose, ou se você tem 3, 4 animais, e aí de repente para você vale a pena comprar galões de 5 litros, dessas que eu estou falando agora, fica bem em conta. Então eu falei Pet Feeling, Pet Groom, Pet Life, Belo Cão, também tem alguns shampoos lá que dá para você aproveitar, principalmente se o seu cãozinho não tiver uma pelagem tão grande. E uma que eu estou gostando muito, que eu já usei várias coisas dela, é da Pet Clean. Eu me surpreendi bastante, porque, gente, essa ela é baratinha no mercado. Baratinha mesmo, tá? Comparado às outras que eu citei aí, que tem uma linha bem completa. Essa, eu diria que é uma linha intermediária, uma linha muito de combate, para quem trabalha com moritosa, para quem tem caninho como eu, que precisa dar banho em muitos animais. Então, nem todos a gente precisa usar um produto muito especializado. Os animais estão com a pelagem mais curtinha, a gente pode usar um shampoo mais de combate, um shampoo que faça mais a limpeza, sem se preocupar tanto com a hidratação. Então, eu experimentei da Pet Clean, adorei, porque a Pet Clean tem shampoo clareador, tem shampoo papelos escuros, tem shampoo 2 em 1, tem shampoo 3 em 1, que eu comprei também, e gostei muito, que até é um rostinho. Então, eu acho que vai surpreender vocês. E o legal é que é barato. Eu sei que vocês gostam também de coisas assim como eu, coisas que são boas e que tem um preço bem acessível. Então, pode usar também a Pet Clean. Então, esses foram os produtinhos que eu já testei. Tem outros que eu não coloquei aqui, mas eu acho que aqui já tem bastante coisa para você achar no mercado. Vale a pena também saber como trabalhar essa pelagem, né? Trabalhar para não quebrar. Por isso que eu comentei do vídeo que eu fiz, um curso online, que aí é legal que você pode fazer no conforto da sua casa. E aí você não precisa fazer um curso de banho, mitosa, completo. Não, você faz só aquele do banho, você já vai ficar expert para dar banho no seu cachorrinho aí, tá? E aí você vai lá, pega algum desses produtos que eu citei aqui, usa lá, aplica nas técnicas que eu estou ensinando nesse curso que vai ficar bem legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Todo mundo perguntando aí quais são os produtos que eu uso. Então, citei alguns. De vez em quando eu vou vir aqui trazendo algumas coisas para vocês, tá? Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.